A paz do Senhor é a voz da Assembleia de Deus e hoje do Rio de Janeiro novamente, mas eu quero falar de Belém do Pará. Nós começamos o ano em Belém do Pará, a igreja na rua, aniversário de 401 anos da cidade de Belém do Pará e olhe só como a igreja está inserida no meio da sociedade, entre as autoridades, nos momentos mais importantes da vida pública de Belém do Pará. Aos poucos, as milhares de pessoas iam tomando conta do entorno da Praça Dom Pedro II e da sede da Prefeitura de Belém, o Palácio Antônio Lemos, localizado no centro histórico da capital paraense. Com a presença das autoridades municipais, era chegada a hora de começar a contagem progressiva. E os parabéns para a cidade. No momento, a oração ensinada por Jesus, o Pai Nosso, foi feita especialmente em favor de Belém. Seja feita a tua vontade, aqui em Belém, como no céu. No clamor, o sinal de reconhecimento da autoridade de Deus eram os joelhos dobrados e durante três minutos, o som que se ouvia era a oração da igreja, abençoando Belém e cada morador dessa cidade. Agradeço aqui do fundo do coração essa manifestação, essa manifestação de união em favor da nossa cidade, essa manifestação de fé, esse pedido em favor da nossa cidade. É tudo o que a gente precisa. Essa é a alma do pelemense e essa é a alma do assembleano. E a Assembleia de Deus nasceu aqui. Belém é a casa da Assembleia de Deus. Parabéns para vocês todos. Obrigado. Belém, 401 anos, aqui nasceu a Assembleia de Deus. E agora eu quero que você dê uma olhadinha comigo como é legal a igreja poder cumprir a sua missão e na cidade ela não ser desconhecida. O templo da nossa igreja, Assembleia de Deus, em Belém do Pará, o templo-sede onde nasceu a Assembleia de Deus, é sempre escolhido para ter o culto solene do aniversário de Belém. Desta vez, 401 anos. E eu queria chamar a atenção de você para perceber. O louvor foi dirigido por quatro vereadores que são membros da igreja. São 35 vereadores em Belém, quatro membros da igreja. O prefeito já sabe cantar os nossos hinos, eu acho que no vídeo passado você viu no meio da rua, eu disse, prefeito, só não precisa ajoelhar, se ele ajoelhou. E foi na igreja e cantou as nossas músicas. Que coisa boa, hein? No templo central, autoridades e sociedade celebraram o culto em ação de graças pelo aniversário da cidade. As homenagens à capital paraense estiveram presentes em cada oração e louvor apresentado. A celebração reuniu representantes políticos do Poder Judiciário e o prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho. Como uma igreja atuante faz com que ninguém se esqueça dela. E eu estive convidado para receber uma medalha única dos 400 anos de Belém do Pará, uma edição única em nome do povo assembleano. Fiquei admirado porque disseram que o chamar por precedência de importância e nos quatro primeiros nomes citados veio o nome da Assembleia de Deus e eu recebi essa medalha com extrema alegria. No hangar centro de convenções, mais de 150 personalidades foram condecoradas com medalhas comemorativas pelos relevantes serviços prestados à cidade de Belém. Entre os homenageados, o pastor Samuel Câmara, representando a Assembleia de Deus em Belém. Vereadores e membros da missão de cidadania também receberam reconhecimento pelos serviços prestados. Que Deus abençoe e que na sua cidade você possa também pensar e fazer coisas assim e que um dia a gente veja o Brasil tocado, sacudido por esse povo tão abençoado que serve a Deus, que é brasileiro, que ama o Brasil e que se chama o povo assembleano. E aí